A APAI aqui da cidade de São Mateus está aí com uma nova diretoria com uma nova direção que faz um trabalho bacana, um trabalho social você que ainda não conhece é como funciona a APAI, visite pode fazer também a sua doação a APAI é uma entidade sem fins lucrativos é uma entidade que sobrevive através de doações é uma entidade que foi criada para ajudar o próximo tivemos hoje pela manhã conversando com o novo presidente o senhor Jared, presidente da APAI vamos acompanhar na entrevista na última sexta-feira, dia 6 de janeiro foi tomado posse a nova diretoria da APAI aqui na cidade de São Mateus do Maranhão aqui comigo o novo presidente, o senhor Jared Lima falando sobre os seus propósitos à frente desta entidade bom dia bom dia, então nós aceitamos esse desafio de estar presidente aqui da APAI nesses próximos três anos para tentar dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito pela presidente anterior Raimunda para que a gente possa manter viva os trabalhos da APAI aqui na cidade de São Mateus que é muito importante para a comunidade de São Mateus a APAI já existe em São Mateus há quantos anos? a APAI de São Mateus ela existe, ela foi fundada em 94 ela já existe há 32 anos vai estar há 33 anos agora em abril e desenvolve um trabalho desde essa época um trabalho muito difícil, muito árduo desde seus primeiros presidentes dona Graça que foi uma das fundadoras a dona Florença que fez um trabalho espetacular e que realmente através dela que a nossa APAI de São Mateus é que se mantém viva até hoje porque a APAI ela desenvolve um trabalho apesar de ser uma entidade privada mas ela é ela é eminentemente voluntária quem está aqui é voluntariado não recebe nada então as pessoas que passaram por aqui a gente tem o nosso propósito aqui nesses três anos é exatamente esse honrar essas pessoas que passaram aqui e que mantiveram vivo o trabalho da APAI em São Mateus Presidente o que visa a APAI? a APAI ela foi fundada no Brasil mais de cinquenta anos para cuidar das pessoas com deficiência fundada no ano de mil novecentos e cinquenta e cinco se não me falha a memória mais ou menos isso aí no Brasil ela tem mais de cinquenta anos exatamente então o trabalho da APAI é a inclusão social a inclusão das pessoas com deficiência e quando a gente executa o trabalho de na área da saúde o trabalho de reabilitação dessas pessoas né que esse trabalho da saúde é feito normalmente com o governo do estado hoje quantos alunos participam do projeto? olha no último censo na área da educação nós temos no último censo de 2016 foram cento e trinta e seis alunos registrados comparecem todos os alunos? não é evidente que não é porque tem infelizmente tem muitas famílias que não trazem os alunos para cá às vezes por dificuldade de transporte e nós não temos um transporte apesar de ter um transporte nós não temos condições de manter de manter nem de buscar esses alunos nas suas residências que era o ideal né agora quais são os serviços oferecidos aos alunos aqui da APAI? bem na área da educação a gente tem o pessoal que trabalha com a parte pedagógica né educação e tem nós estamos criando nós vamos criar a partir de agora uma brinquedoteca né então é um trabalho de socialização dessas pessoas tem toda uma assistência tipo assistência médica social não assistência médica é ela só é desenvolvida pela APAI quando nós estamos com a área da saúde funcionando que é quando nós celebramos um convênio com o governo do estado né aí sim aí nesse período normalmente um ano um ano e pouco a gente faz desenvolve esse trabalho da área da saúde que é o trabalho de reabilitação dessas pessoas o senhor me dizia que a APAI sobrevive de doações como os senhores estão fazendo para manter a entidade viva muito bem muito bem perguntado tá porque realmente é muito difícil não é fácil né a gente vive das doações das contribuições dos sócios nós temos os sócios né da APAI nós somos sócios da APAI e nós contribuímos e doações da comunidade né nós temos às vezes doações de cestas básicas lá no fórum a justiça às vezes manda pra cá cestas básicas às vezes às vezes a igreja católica desenvolve tem um padre que sempre faz doações né e a gente sobrevive também dos convênios as comunidades as comunidades entendeu as comunidades também elas fazem doações pra APAI e e os convênios que eu falei anteriormente os convênios na área da educação com o município e na área da saúde com o governo do estado as pessoas que se interessarem pelo projeto e quiser participar ajudando de alguma forma fazendo a sua doação o que onde podem procurar o que pode como pode fazer não pode procurar aqui a sede da APAI que é nós já voltamos as atividades depois do recesso final do ano e sempre tem uma pessoa aqui né sempre tem alguém aqui e vai direcionar essa pessoa exatamente pra como ela quer fazer a doação certamente nós vamos ser a bem vinda o endereço aqui é rua rua do esporte número 400 sede provisória que nós a sede é alugada nós não temos ainda uma sede própria pra APAI e educação né voltando aqui para o transporte estamos olhando aqui estamos vendo que os senhores tem aqui um uma van um ônibus ou seja ali é uma Kombi né e pelo visto foi doada pelo MEC mas os senhores não tem como manter falta motorista não tem como pagar motorista tem que ter toda uma manutenção é gasto de combustível e a APAI não tem essa condição exatamente nós temos essa esse veículo né desde 2000 o MEC nos agraciou através de uma solicitação da dona Florença só que no momento ela está há muito tempo parada né e realmente nós não temos como mantê-la porque nós dependemos de recursos para poder mantê-la que era essa essa Kombi realmente que iria buscar os alunos em casa para trazer para a escola ou levar para na área da saúde para fazer a reabilitação o que facilitava o trabalho sem dúvida sem dúvida não tenho a menor dúvida que facilitaria enorme o trabalho nosso aqui o senhor como presidente iniciando aqui a sua a sua participação né diante desta entidade qual mensagem o senhor deixa para as famílias para a sociedade são-mateuense que nos apoie né que dê mais uma parcela de contribuição que a gente realmente precisa do apoio da comunidade porque sem e da comunidade e do poder público também municipal que a gente já esses últimos quatro anos nós realmente fizemos celebramos um convênio com o governo municipal e foi realmente onde conseguimos manter manter até agora a Pai e a gente espera que realmente esse ano esse mesmo propósito continue para a gente poder dar continuidade a esse trabalho presidente boa sorte à frente dessa jornada dessa sua temporada que iniciou na última sexta-feira muito obrigado e aí tchau